Boa noite! Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, olha nós aqui de novo. Hoje vamos contar uma história a pedidos, tá bom? Hoje vamos contar a história de sete carneirinhos e o lobo. Vamos lá? Então, certo dia, num lugar muito, muito longe daqui, que existia um lobo muito matreiro, muito esperto. Ele era muito, muito, muito esperto. E tinha sete carneirinhos e a mamãe. E certo dia a mamãe falou para os carneirinhos, criançada, a mamãe vai fazer umas compras e nada de abrir a porta, tá bom? Só abre a porta quando a mamãe chegar, combinado? E os carneirinhos combinados, mamãe. Tudo bem. E lá se foi, a mamãe, né? Foi lá fazer as compras. E o lobo, muito, muito esperto, que ficava sempre procurando uma deixa, falou, ah, é hoje. Foi lá, toque, toque, toque. Bateu na porta dos carneirinhos. E os carneirinhos falaram, quem é? Aí ele falou assim, é a mamãe. Nossa, a mamãe não tem esse vozeirão, não. Põe a patinha embaixo da porta, que eu quero ver se é a mamãe. Aí o lobo foi lá, esticou a perninha lá embaixo da porta. Não, 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 não. Não é você. Você não é a mamãe. Não, não é a mamãe. E o lobo, ah, já sei o que eu vou fazer. Aí o lobo correu lá longe, pôs um monte de ovos, ovos para cozinhar. Porque ele falava, se comesse ovos, a voz afinava. Será? E daí ele cozinhou um monte de ovo, comeu o ovo e pegou, foi lá no moinho, pegou as patinhas lá, passou na farinha de trigo. Olha que esperto. E foi lá, agora eu vou pegar eles. Quando chegou lá, toque, toque, toque. E os carneirinhos, quem é? Aí ele falou assim, é a mamãe. Aí os carneirinhos, então põe a patinha embaixo da porta. E o lobo foi lá, esticou a patinha, estava tudo branco, né? E os carneirinhos abriram a porta. Nossa, para quê? Ah, não é a mamãe, não é a mamãe. Foi aquela correria, uma correria sem tamanho. E daí o lobo pegou seis carneirinhos e um lá mais esperto ficou escondido na parede, atrás do relógio. Muito escondidinho, muito quietinho. E o lobo pegou os seis carneirinhos e saiu desesperado. Ah, agora eu peguei. Agora eu quero só ver o que vai acontecer. E o lobo foi lá, pegou os seis carneirinhos e deixou os carneirinhos no armário escondido. Para fazer não sei o quê, né? Ele falou que os carneirinhos eram gordinhos. Ai, ai, ai. Olha lá, seu lobo. E daí a mamãe chegou em casa e quando chegou lá a porta estava aberta. Gente, mas cadê meus filhos? E ficou procurando, procurando e nada de achar. E daí de repente saiu de trás do relógio o carneirinho pequenininho, o menorzinho de todo. Mamãe, o que foi? Mãe, o lobo falou que era você e nós abrimos a porta. E daí o lobo entrou e pegou meus irmãos e levou a mamãe. Ele escondeu meus irmãos. A mãe ficou furiosa. Ah, é, vamos procurar esse lobo. E correu lá procurar o lobo, procurando o lobo. Aí estava lá o lobo quietinho, todo disfarçado, né? E a mamãe ovelha aproveitou que ele estava dormindo, tirando um cochilinho lá perto do riacho. Abriu a porta da casa do lobo, pegou os filhinhos, deram os seis carneirinhos e, opa, volta para quê? Correu rapidinho e ficou em casa e falou, deixa ver se esse lobo aparece. E nunca mais o lobo apareceu, porque a mamãe ficou muito, muito esperta. E o moral da história, pessoal, é que não devemos sair com pessoas estranhas. Não devemos conversar com pessoas que não conhecemos, né? Então, isso fica uma grande lição para que nós só podemos falar com os nossos amigos, os nossos parentes, a vovó, o vovô, a mamãe, o papai, o titio, o titia, né? Os nossos vizinhos, que eles são maravilhosos, né? Então, fica a dica aí, tá bom, pessoal? Só devemos conversar ou abrir a nossa porta para quem é nosso amigo e nosso parente. Um beijo grande e muito obrigada, tá bom? Até a próxima, tchau!